5 de Maio, dia da Mãe, e dia da Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana Padroeira de Lolé. 11 da manhã o céu estava limpo e o sol a aquecer, assim como o coração dos milhares de fiéis que chegavam para a primeira celebração do dia, Eucaristia na Igreja de São Francisco. Muitos foram os que não puderam entrar na esgotada igreja, mas nem o sol nem o calor os moveram de assistir à missa na rua presidida pelo padre Carlos Aquino. Uma festa que no contexto da Páscoa move sempre todo o povo, não apenas de Lolé, mas de tantas partes do país que nos visitam. E é tão belo celebrarmos a Páscoa com a mãe e este ano com essa feliz coincidência de ser o dia da mãe também. Nós chamamos muito a Nossa Senhora Mãe Soberana, porque acreditamos que é a mãe que tem autoridade na nossa vida. E a grande autoridade dela é ser mãe do amor, dá-nos o amor, esse amor que não é frágil, que é o dom do filho, o dom de Deus. E quando temos o filho, somos possuidores da vida e somos plenamente felizes. E portanto é uma grande alegria todos os anos celebrarmos esta festa e com gestos que são tão simples e ao mesmo tempo entraram tanto na alma do povo. O dançar com a dor, o cantar diante da morte, tudo isso só é possível porque acreditamos que Jesus está vivo. E nós cristãos somos testemunhas dessa boa notícia ao mundo. Depois da Eucaristia, a imagem da Nossa Senhora da Piedade saiu em procissão, para o largo do monumento, o engenheiro Eduardo Pacheco, acompanhado em oração pelos milhares de peregrinos e pela Sociedade Musical de Instrução e Recreio ao Justralense. Música 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 Ao chegar ao monumento, foi tempo para a celebração mariana, um momento de louvor e saudação à mãe dos loutanos. Na força do calor, às quatro da tarde, no monumento Engenheiro Duarte Pacheco, milhares eram os fiéis que esperavam pela missa campal, dada por um filho da terra, o Bispo Imérito do Funchal, Dom António Carrilho. Vítora Leixo, o Presidente da Câmara Municipal de Loulé, fala sobre o orgulho que sente na festa da Mãe Soberana. Sou Presidente mais um ano de Mãe Soberana, é um orgulho aqui para a Loulé. É verdade, é uma festa muito bonita, é a festa de Loulé, é a festa dos loutanos e de todos aqueles milhares de pessoas que, nesta data, na data da Festa Grande da Mãe Soberana, vêm, como tradicionalmente, a Loulé e participar na nossa festa. Os oito homens do Andor, aqueles que também são louvados durante a grande procissão, por carregarem o pesado Andor que leva a Mãe Soberana à casa, vêm vestidos a rigor, de calças brancas, camisa, laço branco e de flor ao peito, juntamente com duas peças fundamentais, os tochas, os homens que não levam, mas que coordenam os movimentos e as paragens do Andor. Sim, é um orgulho estar dentro da festa e poder transportar a Nossa Senhora. E hoje é em dia de dia da mãe, onde, inevitavelmente, nós pensamos nas nossas mães, nós transportamos com a Nossa Mãe Soberana a Mãe da Terra, que é a nossa mãe, então hoje é um dia especial nesse sentido, com mais emoção, com mais sentimento, porque, inevitavelmente, pensamos na nossa mãe, que está a olhar por nós, mas que está ali ao nosso lado, quem tem a sorte de estar cá connosco ainda, por isso, hoje é uma festa dupla. A fé, a fé essencialmente, a multidão que nos agradece, todo o envolvente, a festa, as bandas, tudo, tudo, é um grande orgulho, fazer parte dos homens do Andor e todos os anos, até não sei quando, mas espero mais alguns anos. A fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé... Amém. O esforço dos homens do Andor que transportam a Virgem é testemunhado pelos milhares de fiéis, que de braços entrelaçados vão subindo juntos o cerro, a força espiritual, o calor da fé e os vivas à Nossa Senhora em passo rápido e as músicas da banda tornam mais fácil a inclinada subida com o pesado Andor. Amém. Amém. O que me move é o sentimento de pertença em todos nós. No ano passado, o padre Aquino, que continua aqui, disse-me uma frase que eu nunca esquecerei. Pode não existir Deus para muitas das pessoas que estão aqui, mas existe a Mãe Soberana. E é ela que nos move, a todos nós, para estarmos aqui presentes. Hoje, este ano, com o sol, com o bom tempo, no ano passado senti tudo isso de uma forma avassaladora, porque estava a viver tudo pela primeira vez. Este ano estou a sentir de uma forma ainda mais avassaladora, porque não vivendo pela primeira vez, estando-o a repetir, estou a vivê-lo com toda a intensidade que é sem me preocupar com mais nada, sem ter um trabalho por trás. Estou aqui por mim, como pessoa e pelas pessoas. A Mãe Soberana, para mim, é uma coisa muito importante. É a Mãe de Deus, é a nossa Mãe, que nos proteja, nos dá força, saúde, coragem. A Mãe Soberana, para mim, é única. Não há palavras mesmo. O que a gente pede, ela cumpre. Para mim, é assim. Na chegada ao cimo do monte, os fieis choram lágrimas de fé, por mais um ano e pela realização dos milagres pedidos à Padroeira de Loulé, à Nossa Senhora da Piedade. Padroeira, vida! Viva a nossa Padroeira, vida! A Mãe Soberana, para mim, é um ano e pela realização dos milagres pedidos à Padroeira de Loulé, à Nossa Senhora da Piedade. A Mãe Soberana, para mim, é um ano e pela realização dos milagres pedidos à Padroeira de Loulé, à Nossa Senhora da Piedade.